Aê! O Amor está no ar junto com o segundo game do Põe na Roda, edição especial Dia dos Namorados. São três casais competindo para saber qual tem mais afinidade. Eu sou o Bruno e namoro o Caio. Eu sou o Caio e namoro o Bruno há 11 meses. Meu nome é Mari e eu sou namorada da Tamar. A gente namora há três anos. Meu nome é Igor e eu namoro com o Elio. Há quatro anos. Cada pergunta vale cinco pontos. Respondeu igual? Lacrou! Cada desafio vale dez pontos. E o isso ou aquilo em que cada questão vale cinco pontos. O casal que chega mais próximo dos cem pontos vence! E ganha um jantar especial à luz de velas por conta do Põe na Roda. Primeira pergunta. Como casal gay, como vocês se comportam em público? Letra A, como dois amigos sem dar bandeira? Letra B, mãos dadas no máximo? Letra C, pode rolar até um selinho? Ou letra D, nos beijamos muito e não estamos nem aí? Bom, dependendo do lugar que a gente tá, até a gente fica de mandada e tal. Ou num abraço mais perto de casa, assim, em bairro, a gente não fica. Fica só com um amigo. Porque não é todo lugar que é igual o centro de São Paulo, entendeu? Que tem todo tipo de gente. É, eu quero, né? Não é uma regra. Bom dia, tudo bem? Na rua todo dia, mas... Se for um selinho, de boa, agora nenhum casal fica bem dando um beijo de língua na frente de todo mundo é chato. Revele um acelhido íntimo que um já deu pro outro. Fodeu. Não acredito que eu vou ter que falar isso. E Beagle, na verdade, tem uma extensão. É Beagle no cio, porque ele encosta em alguém que começa... Né? Ah, tipo de gordinha, gordinho, gordurito. Gorduritos. Gorduro. É ridículo. É tão óbvio isso. É porque ele tem bumbum de neném, então eu coloquei a presidência de hipoglose. Gente, não acredito que ele falou isso. Não acredito. Eu tô te ferrando. Ele voltou do sex shop com uma surpresa pra você. Qual desses presentes você gostaria de ter? A. Algemas. B. Cueca jockstrap. Ou santa liga, no caso das meninas. C. Consolo. Ou D. Todas as alternativas. Ó, Gêmea, eu acho legal. Eu gosto. Todo dia a mesma coisa, trans. Eu acho que a gente tem que passar no sex shop daqui a pouco. Que nome de filme representa melhor vocês na cama? A. Impacto profundo. B. Como se fosse a primeira vez. C. Anaconda. Ou D. Bruna surfistinha. Nossa, anaconda. Anaconda. Não sei por que. Rumores. Pode ter um impacto profundo na primeira vez também. Ah, hoje. Dá nunca, né? Tem que distribuir. Próxima pergunta. E agora, isso ou aquilo? Responda rápido. Conchinha ou separado? Conchinha. Arramada. Conchinha. Fazer ou receber massagem? Receber. Fazer. Receber. Receber. Peludo ou pelado? Peludo. Tanto faz. Pelado. Pelado. París ou Disney? Disney. Paris. 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 Cospe ou engole? Engole. É só isso mesmo, porra. Engole. O que? Engole. Cospe. Pega a gente, pega a gente. Chegou a hora do desafio mais esperado. Nossa produção vai entregar uma pedra de gelo para os casais. Aquele que tiver o beijo mais quente e derreter a pedra de gelo, vai pontuar. Valeu! 我很 achat. Man. Dizem Alejandro. Alex. zyyyy. Cep. E o vencedor do Desafio do Beijo foi... Quem se importa, a gente só fez isso pra ver beijo de língua. É isso que o Brasil quer ver. É verdade, gente. A grande final, o próximo vídeo, tá aqui, ó. Clica. Tá maravilhoso, a grande final. Será que a gente conta o que a gente vai acontecer? Tchau, tchau. Até a gente teve uma mensagem.